Pouco papo e muito coro, tropa do DJ Martins DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Vai balança o guarda-chuva, balança o guarda-chuva Deu na previsão do tempo que hoje tá chovendo, puta Que hoje tá chovendo, puta Que hoje tá chovendo, puta Deu na previsão do tempo Ela tá, Patrick Muniz, olha como ela tá Tá com a xereca dando pala com os amiguinhos da boca Hoje a zica do buco chupa rola 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 A xereca da padrão pala com os amiguinhos da boca A xereca da padrão pala com os amiguinhos da boca Hoje a zica do buco chupa rola Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Deu na previsão do tempo que hoje tá chovendo, puta Que hoje tá chovendo, puta Deu na previsão do tempo que hoje é chovendo, puta Ela tá, Patrick Muniz, olha como ela tá Tá com a xereca dando pala com os amiguinhos da boca Hoje é cica do buco, chupa rola 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 A gente tá batando para com os amiguinho da boca A gente tá batando para com os amiguinho da boca Ponto papo e muito coro, tropa do DJ Martins Trapa do DJ Martins, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão